A Secretaria da Agricultura Familiar divulgou o edital de 2024 do programa Alimentação Saudável. Os recursos são provenientes do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e os detalhes de participação desse edital a gente acompanha a partir de agora. O edital vai contemplar agricultores dos 12 territórios de desenvolvimento do Estado. A ideia é comprar o que é produzido por esses agricultores, em caminhar a entidades socioassistenciais que farão a distribuição dos alimentos para a mesa de quem realmente precisa. As inscrições que começaram nesta terça-feira vão até o dia 29 de fevereiro e o superintendente de comercialização da Secretaria de Agricultura Familiar, Evandro Pereira, explica como vai funcionar esse processo seletivo. Quem pode se habilitar para fornecer os produtos são as entidades sem fim lucrativo que detenham a declaração de aptidão ao PRONAF, ADAP jurídica, agora que é o Cadastro de Agricultura Familiar. Então essas entidades podem ofertar produtos para serem adquiridos pelo Estado. Com esse recurso a gente pretende atingir um limite máximo de 60 mil reais por entidade e 6 mil reais por família, que daria em torno de mil famílias atendidas como fornecedoras desse alimento. Agora, quantas nós atingiremos na rede socioassistencial do município é muito mais do que isso. E aí depende da dinâmica de cada proposta e de que tipo de alimentos serão adquiridos pelo Estado.